5 horas e 54 minutos. A crise provocada pela pandemia, gente, forçou o comércio a buscar novos meios de contato com o consumidor. Aliás, mudou a rotina de todo mundo, inclusive também dos comerciantes, dos empresários. Para manter o quê? As vendas, foi necessário reforçar as ações pela internet. Mas é em meios de maior credibilidade, como a televisão, que as empresas encontraram a melhor forma de divulgar seus produtos e serviços. A pandemia trouxe muitas mudanças no nosso dia a dia, né? Mudamos a forma de nos cumprimentar e também de fazer compras. O atendimento entre vendedor e cliente, por meio de aplicativos de mensagens, sites, passou a ser mais utilizado. Por aqui, eu peço aquilo que eu preciso. E daqui, a atendente responde, separa o produto, higieniza. O cliente pode vir retirar na loja ou receber em casa. Segundo uma pesquisa da CDL, cerca de 95% dos empresários estabeleceram um novo canal de comunicação com os seus consumidores durante essa pandemia. Muito obrigada. Quando veio a pandemia, a gente ficou, congelou. Vira falou assim, nós precisamos ver um meio de atender os nossos clientes, porque elas continuam sendo os nossos clientes. Montamos um site da quinta para o sábado e no sábado lançamos o site. Quando a gente lançou o site, fechou na sexta, né? No sábado a gente lançou o site, então a gente não ficou nem um dia sem vender. Quando a gente lançou o site, nós tivemos 23 pedidos no sábado. A gente ficou assim, como assim, gente? Então isso quer dizer que tem um público, que é um público carente, que quer ser atendido. Hoje, 50% das vendas são presenciais e a outra metade é pela internet. Hoje em dia, a nossa forma de trabalho, depois da pandemia, é site, WhatsApp e ponto físico, e loja física. Nós trabalhamos agora com esses três meios e a gente viu que é algo recorrente, que as clientes gostam, uma praticidade que está muito em alta, que eu vejo que vai crescer ainda mais. Opção que facilita para o cliente também. A Patrícia não dispensa uma olhadinha na loja física, mas é cliente online. Muito importante, né? Porque você recebe na sua casa, sem sair de casa, né? Vai tudo higienizado, não precisa estar saindo de casa, né? Se precisar trocar, você vem também, acende também, são maravilhosas. E assim vai. A pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá também mostra que 82% dos entrevistados estão pensando em atuar com comércio digital, com vendas online e outros canais. Enquanto que 76,9% estão diversificando a oferta de produtos e serviços para melhorar o atendimento ao consumidor. O mercado, ele é muito exigente, né? Existem vários perfis de clientes. Então, é de suma importância, inclusive, que o empresário conheça bem o perfil do seu cliente. Então, para isso, ele precisou se adequar e ele precisa, hoje, sim, utilizar as ferramentas que estão disponíveis. Então, o atendimento presencial é fundamental, mas que ele possa mesclar sempre com atendimento online. O Natal é a principal data para o comércio. Por isso, as expectativas de vendas e melhorias para o setor neste segundo semestre são animadoras. É claro que nós vamos chegar no final do ano, talvez não recuperaremos todo o prejuízo que tivemos no primeiro semestre, mas boa parte vamos conseguir. As empresas estão conseguindo já vender mais, a geração de emprego já está sendo visível, os números apresentados já estão de forma positiva. E nós acreditamos que, a partir do momento que a gente gera renda, que gera emprego, demonstre que o crescimento está sendo sólido. Agora, se a forma de atendimento pelas redes sociais e internet é uma boa opção para vender, a TV continua sendo a melhor forma de divulgar e anunciar. Esse publicitário explica que a televisão se aproximou ainda mais do consumidor nesse período. Com as pessoas mais tempo em casa, o consumo de entretenimento e principalmente de notícias aumentou muito. Embora a internet seja um meio que cresceu, um meio importante, por onde as pessoas hoje buscam muita informação, os veículos que apresentam mais credibilidade costumam ser mais buscados. Isso acontece muito com meios tradicionais, em especial a TV. O Big Brother, por exemplo, bateu o recorde de patrocínio, de votação e de audiência, enquanto muita gente achava que isso era uma tendência contrária. Não, as pessoas estão mostrando que elas querem consumir mais entretenimento, que elas querem consumir mais do que a mídia tem a oferecer. E algo importante a se observar é a presença de empresas que atuam exclusivamente no mercado digital anunciando ativamente nos mercados, nas mídias tradicionais. Então, hoje você liga a TV aberta e você vê grandes empresas de internet, exclusivamente de internet, ou veículos de comunicação, como são redes sociais, anunciando na TV, na rádio, em mídia out of home. Você viu aí, né? As empresas buscando alternativas, está todo mundo buscando alternativa. E, claro, tem que usar essas ferramentas a favor, ainda mais no momento como esse, né? Que a gente está passando, mas a inovação, a agilidade, a interatividade também ajuda bastante. O pessoal está buscando recurso. E boas vendas aí para os nossos comerciantes e empresários, que, olha, esse ano foi de luta aí para essas pessoas desse setor. Que tudo dê certo, a gente vai findar esse ano que seja um fim de ano bem positivo.